Olha só o que chegou pra mim aqui, vem pra cá coraçãozinho, olha isso aqui, ó, essa cara, eu não sei, não sei, tá, eu não vou abrir por enquanto, mas eu não sei se é a mesma surpresa que a Loares recebeu hoje, mas deixa eu mostrar, vem cá, você consegue fazer o detalhe aqui com a câmera 2, ó, pra mim, pra Fefe e pro Paulo Henrique Santos. Alguma, aí tem, quando eu quero ter Renato, eu tenho que falar, aí tem, aí tem, tem sim meu amor, certeza que tem, é dinheiro, gente, podia ser um dinheiro, né, podia ser, mas se não for, daqui a pouco eu conto pra vocês, desde distantes, aqui no nosso Cidade Alerta.